Estamos aqui trazendo mais uma notícia para vocês. Desta vez bem triste e toma conta do momento. Acaba de ser confirmado aqui e abala bastante boa parte dos que sabem. Infelizmente aconteceu hoje. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixem o seu like para fortalecer bastante. Essa nota de falecimento foi dada hoje pela própria nota publicada através das redes sociais. O motivo de sua morte não foi divulgado até o devido momento dessa postagem. Liel Vyvestra, 40 anos, morreu, na tarde. O antigo ciclista lutou consigo próprio ao longo dos últimos anos, e perdeu. Descanse em paz, besta, escreveu, esclarecendo as palavras, instantes depois. Antes que surjam histórias de fantasmas, o Liel Vyvestra passou por um período muito complicado, nos últimos meses, mas, tanto quanto sabemos, não há indícios de suicídio. Deixem nos comentários palavras de conforto aos familiares em luto.